Oi pessoal, estou aqui com Camila, tudo bem Camila? Tudo bem. Viemos visitar uma moça que tem 19 anos, ela se chama Giovana. A mãe dela fazer um apelo para que eu viesse até aqui registrar a história da filha que tem um problema sério de saúde, onde ela está atrofiando alguns órgãos. Então eu vim até aqui, vou contar para vocês a história. Vamos até lá, peço que vocês deixem um joinha nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo, que é uma história assim que toca muito, né Camila? É, para que mais pessoas possam ajudar, né? Isso, para que mais pessoas possam ver esse vídeo e possa chegar a ajudar até Giovana. Vamos fazer a corrente do bem, né? Isso. Cheguei aqui na casa de Lucinê, né? Estou aqui com Lucinê e com Giovana. Você está bem? Estou bem. Eu vim aqui porque eu vim atender o apelo de uma mãe que é Lucinê, que foi daqui até Serrinha da Vada, pedir ajuda através do canal para a sua filha Giovana. Giovana tem quantos anos? Dezenove anos. Dezenove anos, ela está muito bonita, mas ela tem um problema de saúde, ao qual faz com que a mãe sofra muito ao ver a situação de Giovana. Qual é o problema de Giovana? Giovana, ela tem, o ano passado a gente descobriu uma síndrome. Ela tem uma síndrome, uma síndrome que vai apropriando. E ela já perdeu a visão esquerda, já está confiando a clima e está ocupando alguns problemas. Chegou com a mão. E a gente faz acompanhamento já tem uns 10 anos aqui no Pernambuco. Só que só o ano passado foi descobrir essa síndrome dela. Porque ela está lá no bom. É carne e saia. Está dando um bem complicado. Veio de lá. Aí, nessa última consulta que eu fui, a médica disse que quando ela estava dando assim bem porque ela está cansando, a médica acha que o pulmão já estava meio comprometido. Inclusive, no início do mês, eu já tento uma consulta que era uma logística com ela, para a gente ver, né? Assim, eu fico me apreensível porque como essa doença atropia, eu já fico muito preocupada com o ponto de vista, né? É, nesse período que você foi informada de que esse problema de saúde atropia, você percebeu alguma mudança, alguma diferença de uma hora? Percebi. Porque até então ela andava, andava devagar, mas andava normalmente. E hoje ela já não sabe mais assim, para atravessar a rua, só assim. Dentro de casa ela tem muita dificuldade porque ela já mexeu na boca esquerda e quando ela tem esse equilíbrio, aí ela tem medo de ficar ali, né? Aí ela não anda, não sozinha assim, para sair para fora. É. Ô, Giovana, e você assim, sente dificuldade enxergando só o tumor ou você já se acostumou? Não, eu sinto dificuldade. Sim. Porque até então quando eu vou atravessar a rua, quando eu falo, é preciso da ajuda do meu irmão. Sim. Ou da minha irmã. Sozinha não consegue? Não. E no corpo, quando você anda, você tem alguma dificuldade? Não, até na noite eu estava sozinha. Sim. E para fazer as outras coisas também, mas às vezes eu tenho dificuldade em uma garrafa. Sim. E outras coisas também. Hum. Aí como esse problema com o passar do tempo vai atrofiando, a preocupação de Mediane. Não, que você é. se você tiver, é, saber o motivo por qual acontece isso e existe um exame que custa 5 mil reais. Isso mesmo. E esse exame é muito caro assim, claro, para você conseguir, você ter dificuldade de conseguir esse dinheiro. Porque assim, como é uma doença rara e não tem cura, mas porém tem tratamento. Aí esse exame, desde o início do ano passado que foi pedido esse exame, mas eu nunca tive condições de fazer, porque até porque o suje não pode. Aí como agora nessa última consulta, a médica disse, mãe, tem um jeito, eu preciso desse exame. Aí eu acredito, como é um exame do DNA dela, de todas as formas dessa doença, eu acredito que já vai entrar no tratamento correto, porque hoje ela vai tomar uma medicação, mas não é para esse problema, é para dar uma amenizada. Entendi. Entendeu? E aí assim, a gente tem que fazer um sacrifício de fazer esse exame, porque a gente não espera, né? É, você acha que com o resultado do exame, vai acontecer o quê? Os médicos vão ter uma clarear para eles o que é o problema, o que ele já sabe? É, ele já sabe que é assassino, mas ele precisa desse diagnóstico, desse exame, para ele já fechar esse quadro, né? Sim. Porque elas já tomam essa medicação, mas ela não vai aqui. A medicação que ela toma, você consegue, tem noções? Consigo não, é a medicação manipulada, e hoje a medicação e o suplemento que ela toma custa 600 reais. Mensal? É, mensal. Então você paga de medicação 600 reais? É, quando a desmonta o suplemento, a medicação vai ser 600 reais. É, certo lá que esse cara tem que tomar, porque para ela ficar um pouco mais forte, porque tem o pé dele, porque ela fica assim, bem, cairinha mesmo, por conta, não tem força para se colocar um pouco mais forte, ela tem uma fraqueza assim, generalizada, já que foi diagnosticada, até porque ela tem 19 anos, pede 25 quilos. Oi, Giovana, e você estuda? Não, eu já terminei, porque assim, é um homem, quero fazer uma faculdade de psicologia. Olha, que coisa linda, você está um jeito de estudiosa e ela comprovou, ela tem o sonho de fazer psicologia, não é isso? Então, é, né, que é como a gente chama com ela, está mostrando aqui a quantidade de medicamentos que Giovana toma, inclusive, houve dois meses que ela passou com dificuldade na cena, e ela ficou muito aflita, porque ela não pôde comprar 600 reais de medicamentos nesses dois meses, para a Giovana. Ela me mostrou todos os diálogos, tudo aqui, e tem esse exame, né, que custa 5 mil reais, que os médicos solicitaram, porque ao solicitar esse exame, eles vão ver qual é a medicação adequada, para que diminua esse atrofiamento, né, que causa o problema em Giovana. Por exemplo, o pulmão está comprometido, ela está com dificuldade de respirar, o coração dela, o médico disse que está em Vigéssica, né, uma parte envejecida, o olho já não enxerga, então, para essa moça de 19 anos, que é estudiosa, que tem sonhos, e ficar sentindo essas, essas falhas, assim, no corpo dela, é muito triste, então, minha gente, o apelo da mãe de Giovana é exatamente para esse exame, ou bater na ajuda da medicação, para aliviar um pouco o sofrimento dela, ela não mora mais da casa dela, porque não podia pagar o aluguel, então, a gente estava aqui com a mãe, e mostrou todos os diálogos, todos os exames, e toda a medicação que ela precisa. O SUS, infelizmente, não dá essa medicação. Então, eu já, acho que você já foi várias vezes, né? Já, eu estou com uma medicação, uma medicação manipular, é isso, sim? Ah, é muito bom, é verdade, sim. Aí, tem o leite, que é o suplemento também, que ela usa esse leite. Usa, é só que você é tirada com três, que, quando junta com a medicação, eles falam que vocês não são isso. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigado a vocês também. A gente me agradece, a gente agora, já, eu já enxergo uma luta. E fiquem todos com quem, Giovana, com Deus. Tchau.